What I am trying to do is say I love you Uh, 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 and all the things that you do Uh, 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 sounds like a fool Cause when you touch my hair, the words goes away What I am trying to do is say I love you Oi, e aí Bloxy, eu sou a Bloxy Cami E eu sou a Bloxy Mela Bloxy, no vídeo de hoje eu vou fazer um teste quiz do Adopt Me sobre pinguim Sim, o Adopt Me acabou de postar um quiz Será que vocês tiram nota melhor do que a Cami? Será, gente? Então façam aí e respondam as perguntas que a Mila vai traduzir Responde junto com a gente Cami, a primeira pergunta é O pinguim rei é o maior, o segundo maior ou o terceiro maior pinguim da Terra? Eita! Qual é a sua resposta, Cami? Gente, a minha resposta é que ele é o maior, porque ele é o pinguim rei Então vamos ver se a Cami acertou? Olha só, Cami, a resposta não tá nem certa nem errada Porque não é verdade, o que a Dália falou É que o pinguim rei, ele não foi o pinguim imperador Imperial, sei lá como é que fala em português Ele não foi classificado como pinguim assim que ele foi descoberto Porque ele era tão grande, mas tão grande Que eles classificaram esse bicho aí como um outro tipo de animal Então o Jesse até zoou aqui, gente, porque ele falou Eu já fui no zoológico e quando eu fui no zoológico eu vi um pinguim imperador e falei Nossa, que pinguim grande! Gente, é um pinguim! É, então... Bom, então vamos pra próxima, essa foi uma pegadinha, né? Vamos pra próxima! Bora pra próxima! Pergunta de número 2 Os pinguins rei, eles se alimentam de peixes Quantos peixes eles conseguem comer por dia, Cami? Gente, como é o pinguim rei, ele é grande assim, né? Eu acho... Ó, respondam aí vocês também, Bloxies Na minha opinião, eu acho que eles devem comer uns 35 peixes por dia 35 peixes por dia, Cami? Aquele pinguizão Eu acho que é bastante já Cami, a Dália falou que os pinguins reis conseguem comer até 2 mil peixes por dia, Cami Que? Você passou assim longe Gente, ele dorme literalmente sem fome Bloxies, eu sinceramente acho Espero que vocês estejam se saindo melhor do que a Cami nesse quiz, hein? Meu Deus, eu tô indo muito mal Vamos pra próxima pergunta, Cami Pergunta de número 3 que a Dália fez sobre pinguins, Cami Então, vamos ver Qual o tamanho máximo que uma colônia de pinguins consegue chegar? Sabe a minha colônia de pinguins, Cami? Não, não sei A família, o grupo, o lugar onde eles ficam tudo amontoado junto, Cami Lá no gelo Olha, gente, eu já vi Quantos pinguins eles geralmente, até quantos, fica lá na colônia? Eu já vi vários vídeos, assim, desses pinguins que o povo grava, né? Quando vê E tem um bastante Às vezes é 100, mas eu acho que deve ser 500 Uns 500 pinguins? É, uns 500 Bom, gente, eu espero que vocês continuem se saindo melhores do que a Cami Porque uma colônia pode chegar até 600 mil pinguins, Cami Gente Uma verdadeira cidade de pinguins Meu Deus Cami, você tá indo mal, hein? Eu tô indo muito mal Vamos pra próxima Bora Vamos à pergunta de número 4, dona Cami Bora Agora é o seguinte A Dália contou 3 historinhas sobre pinguim E você, Cami, vai ter que acertar qual é falsa, qual é verdadeira Ou se todas são falsas, se todas são verdadeiras Ok Beleza? Espero contar as 3, depois você fala Tá bom Tá bom? Historinha de número 1 Tem um pinguim listado no exército norueguês Tá? Número 2 Em 1983, um cara chamado Lattie Teller casou legalmente com um pinguim E número 3 Um pinguim rei pintou um quadro lá na Austrália E esse quadro foi vendido por milhares de dólares Oh my God Cami, dessas 3 histórias, qual você acha que é verdadeira? Todas são falsas, todas são verdadeiras? Todas são verdadeiras Você acha que todas são verdadeiras? Aham Você acha que tem um pinguim no exército norueguês? Sim, ué, os pinguins eles são do gelo, então eles devem ter mais força Oh meu Deus E você acha que em 1983 alguém caçou com um pinguim? Sim, porque vai que esse pinguim, os pinguins são tão fofinhos Vai que era uma pinguim mulher e ele queria ser um senhor pinguim? Oh meu Deus do céu, eu que não queria ser pinguim, por mais forte que ele seja Ah, falou sério E a terceira história que você acha que é verdadeira também Que um pinguim pintou um quadro que vale milhares de dólares Sim, porque os pinguins não são todos os pinguins que sabem pintar Então vai ser um quadro raro, né? Imagina, um pinguim pinta e todo mundo vai querer comprar Oh pai amado Bloxes, eu ainda espero que vocês estejam se saindo melhor do que a Cami Porque a única opção verdadeira era a primeira história Que era que o pinguim tem um pinguim listado oficialmente no exército do Ueguês Meu Deus do céu Meu Deus Gente, como que um pinguim luta? Don't know Cami, a Dália não fez mais nenhuma pergunta Foram quatro perguntas Você tirou zero de quatro, Cami Ah, gente, fala sério Mas minhas respostas foram inteligentes Foram engraçadas, no mínimo Mas Cami, você tirou zero do mesmo jeito Do adianto ser passada, Cami Ah, que desacre E vocês, Bloxes Qual foi a pontuação de vocês? Deixem aí nos comentários Se vocês, pelo amor de Deus Escrevam que vocês se saíram melhor do que a Cami Bom, gente Então foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês tenham tirado uma pontuação melhor do que eu, né? Galera, deixa o like de vocês E se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o canal com os amigos Ajuda a gente a bater 200k, né, Cami? Isso mesmo Beijinhos, Cami Eu vejo vocês No próximo vídeo Beijo, casamila